olá pessoal atualizando vocês aqui sobre o algodãozinho do mato já chegou o tempo da dispersão das sementes olha aqui pelo chão você já encontra várias sementes que vão voando olha só como é que é né mostrando os detalhes para vocês para vocês não perderem nada de nenhum detalhe essa planta maravilhosa que o sucesso vital pessoal eles vão se espalhando por aí o vento vai levando e a forma de dispersão dela né aqui temos o outro se abrindo ainda olha só alguns está aberto já está se abrindo se você não viu o outro vídeo vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você ver mas eu vou mostrar muito mais agora pra vocês floração ainda tem flor graças a deus vou poder mostrar pra vocês ao vivo e a cores aqui olha só essa planta é linda demais puxa vida linda e benéfica demais para a saúde maravilha né olha continuando aqui mostrando o espetáculo a gente que coisa mais engraçada tá aqui é isso cheia de graça mesmo além de toda a beleza do algodãozinho cochilospermum resium encontrei um lindo percevejo eniartes sp olha só que graça que beleza que maravilha lindo demais esse bichinho aqui esta árvore magnífica em floração a andira está no tempo de floração das várias espécies de andira um espetáculo à parte com esse beija-flor que nem se importou com a minha presença e estava aí visitando as flores do mulungu sucesso vital beleza beleza aqui nós temos um gavião fêmea tomando conta do ninho e o gavião vai aparecer para namorar um pouquinho acho que ela estava chamando ele porque ela me via como uma ameaça e queria que ele ajudasse a tomar conta do ninho mas o gavião entende tudo errado mesmo macho é assim além do gavião quero mostrar para vocês esse espetáculo aqui que está começando a florescer que é a mírcia tomentosa a goiabeira do mato a gente pensa que ela vai dar goiaba nem alguma fruta comestível igual a goiaba ela é totalmente outra fruta o espetáculo dela é a floração e o seu poder melífero atrai muitas abelhas e vou mostrar para vocês porque ela é chamada de goiabeira do mato vou chegar mais perto para mostrar para vocês antes mostrando aqui o detalhe das folhas as folhas tomentosas por isso que é chamada de tomento de lícia tomentosa olha aí as florzinhas começando a surgir vou mostrar um outro detalhe aqui que ela é chamada de goiabeira do mato porque ela é chamada de goiabeira do mato por causa disso aqui ó a madeira dela é parecida com a madeira de uma goiabeira aqui está na sombra deixa eu ver se eu consigo ver um ponto melhor para vocês entenderem olhando talvez daqui você entenda melhor que a madeira dela olha aí ó é uma madeira tipo a madeira da goiaba e é da mesma família né então goiabeira do mato aqui nós temos uma andorinha solitária mas como diz né o ditado andorinha só não faz verão de fato o verão está um pouquinho longe mas já estamos quase entrando na transição para o verão e aí 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 e aí